Felicidade A minha casa fica lá de trás do mundo Mas eu vou num segundo quando começo a cantar E o pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começo a pensar? Felicidade foi-se embora E a saudade do meu peito ainda mora E é por isso que eu posso dar de fora Porque eu sei que a falsidade não vigora Na minha casa tem um cavalo tortilho Que é irmão do que é filho daquele que o Juca tem Quando eu agarro seus arreios e incílio Sou pior que nem patrilho Corro na frente do trem Felicidade foi-se embora E a saudade do meu peito ainda mora E é por isso que eu posso dar de fora Porque eu sei que a falsidade não vigora Felicidade foi-se embora E a saudade do meu peito ainda mora Felicidade foi-se embora Felicidade foi-se embora Oh, 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 oh Felicidade, feliz de amor Felicidade o rei voce Ainda cura E do que a construção Lá de fora Porque eu sei que a falsidade não me encontra Felicidade, feliz de amor Felicidade o rei voce Ainda mais Mais fora porque assim que faço dança Não é só me dará